Música Bem-vindos à nave espacial Mário Schoenberg. Visando propiciar uma evolução no processo de ensino e aprendizado das ciências para o ensino fundamental, o Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo reuniu uma equipe multidisciplinar, incluindo engenheiros, astrônomos, arquitetos, cineastas, músicos e pedagogos, para desenvolver uma atividade diferenciada e interativa, na qual crianças e adolescentes partem em uma viagem espacial. Olá, jovens astronautas, eu me chamo Valmir. Com a ajuda do professor de física, Valmir Cardoso, foi elaborado o roteiro das atividades da missão espacial. A visita começa pelo andar térreo, onde o professor Valmir dá as primeiras instruções para a missão. Recebemos um pedido de ajuda do povo Tetractis, que habita um sistema planetário muito distante daqui. Uma civilização inteira corre perigo. Vocês têm apenas 30 minutos para encontrar o planeta dos Tetractis, salvar o maior número de habitantes e voltar para o planeta Terra. Em seguida, os visitantes embarcam na nave e se distribuem entre as suas seis estações de trabalho. Para proporcionar uma maior sensação de imersão, bem como maior envolvimento entre os visitantes, o prédio em que se situa a nave, no Parque de Ciência e Tecnologia da USP, foi totalmente remodelado para abrigar o projeto. Utilizando materiais e peças especialmente escolhidos para lembrar o interior de uma nave verdadeira, o projeto 100% nacional permite que a imersão dos visitantes se torne completa ao oferecer. Sistemas interativos Projeções estereoscópicas de astros e estrelas Filmes e animações tridimensionais E efeitos de luz que acompanham os diversos momentos da narrativa. Cada estação tem o seu próprio programa interativo, permitindo a participação simultânea de todos os visitantes em um jogo colaborativo e não competitivo, onde o vencedor é o grupo como um todo, em busca do bem comum. Vocês já se imaginaram em um ambiente onde você pode flutuar, fazer piruetas no ar? Durante a missão, os tripulantes da nave recebem novas orientações do astronauta Marcos Pontes e do professor Ubiratã D'Ambrosio. Antes de prosseguir nessa viagem, vocês vão passar por um módulo de informações perto de Júpiter, para saber como chegar até o planeta dos detractes. Para o sucesso da missão, as equipes devem comandar a nave pelo espaço, enfrentando obstáculos envolvendo conceitos de ciência e matemática, como gravidade, velocidade, trajetória e geometria. Estamos operando em modo de segurança, isso significa que nossa nave está praticamente sem energia. Se não conseguirmos obter as células de energia em Phobos, ficaremos eternamente perdidos nessa região do sistema solar. Esse é o seu comando. Identificar alternativas. Qual alternativa a gente pode escolher? De energia, ó, vai apertando aqui, ó. Pode ser essa, será? Pode. Nossa missão, busca de energia, foi um sucesso. E a missão apresenta um desafio após o outro. Depois de descobrir uma fonte de energia para reabastecer a nave, a equipe deve escapar de uma chuva de asteroides e efetuar reparos causados por uma colisão. Meus caros viajantes intergalácticos, que bom vê-los novamente. Vocês conseguiram salvar os tetractes. A Terra não convive com nenhuma ameaça cósmica semelhante. Nosso Sol é estável, não vai explodir tão cedo. Mas a ameaça ao nosso planeta vem dos próprios homens. Portanto, a sua próxima missão é ajudar a preservar a vida e a paz no planeta Terra, já que agora vocês fazem parte do comando de salvamento e paz da galáxia. Boa sorte nessa nova missão e adeus. Entre os projetos futuros, está o acréscimo de novos jogos nas estações para aumentar o desafio da missão e aperfeiçoar diversos graus de dificuldade de acordo com a idade dos participantes. Adeus, jovens astronautas. Espero vê-los numa próxima aventura. Escolas interessadas em agendar visitas à nave Mário Schoenberg devem entrar em contato com o Parque Cientec pelo telefone 11 5077 6312 ou pelo site www.parquecientec.usp.br Mário Schoenberg devem entrar em contato com o Parque Cientelo. Mário Schoenberg devem entrar em contato com o Parque Cientelo.